Alô João Gomes, querido participar do seu show, querido participar do seu show para a gente compartilhar com meus amigos, nós queremos tudo, que você gosta, vai encantar, seu show. O teu sonho é participar do show dele, né Manelzinho? Tu é muito fã do João Gomes, né? É. Pra tu é o maior cantor do Brasil. É. Pra tu é o maior cantor do nosso Brasil. É. Tu gosta mesmo dele, né? Gosto. Nelzinho que tinha um dia chegou até quase chorar, um dia tava falando comigo, né Manelzinho? Quase chorar. Se emocionou, né? É muito lindo. Eu gosto também de raquejar, dos coca-rola também. Aí, o teu sonho se realizaria se tu participasse do show dele, né? Só entrar no show dele, tu vai ficar feliz. É. Aí, Manelzinho. Valeu Manelzinho. Tá aí, o próximo show a gente tá junto aí. Tá, sim. Chama João Gomes, chama Manelzinho. E aí me chama João Gomes. Meu pedaço de pecado, ficou colado, vem dançar comigo. Cara, se eu tô namorado, fica ao seu lado, fala no ouvido que você é o maior bonitinho do pedaço da vida, de felicidade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo. O meu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Querendo sentir seu corpo no meio. Tô querendo te beijar de novo. O meu beijo me enlouqueceu. Hã, 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 hã. O que a gente já fez foi pouco. Querendo sentir seu corpo no meio. Hã. Manda um alô aí pro João Gomes. Manda um pro João Gomes aí, que eu pedi a seguir aqui. Ah, é vaqueiro, né Manelzinho? É. Como foi que tu começou a ser vaqueiro? Tu começou inspirado em quem, Manel? Tu nunca tinha montado em Carvalho? Tinha. Já tinha montado, mas não tinha... Tinha burra, tinha burra, tinha burra no Rio. Mas não tinha tentado pegar burra? Tinha não. Aí o Manelzinho te deu um apoio, né? Aí o Manelzinho vaqueiro do sertão, aqui batendo papo com a gente, descontraído, falando sobre as coisas que ele gosta de vaqueijar e também é cabra apaixonada dessa região. É nascido da banda de Bela Cruz e mora lá no São João. O menino mora lá naqueles altos, mas é no Cajueirinho que ele tem uma paixão. Eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo, não quero, não. Eu pensei em proteger meu coração, eu não quero lhe entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo na solidão. Tenho medo de embarcar noutra ilusão. Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço. Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços. Se não for pro amor, é melhor não tentar me seduzir. Eu não sei se vai dar para resistir. A carne é fraca, você é demais. Se não for pro amor, para de provocar meu coração. Já sofri, já chorei, desilusão. Brilhante e falso, eu não quero mais. Me diga que não vai brincar. Se me dizer for pro amor, eu vou te amar. Qual a próxima pega de boi que tu vai participar, Manelzinho? Diz aí. São João. São João, qual a data aí? Diz aí pra galera. Dia 23 de julho. Música lá ao vivo. Tem, lá faz de forró. Lá faz de forró. Gato dos teclados. Gente, gato dos teclados, gente boa da região. Tá aí. Manelzinho fazendo convite pra toda vaqueirama da região, que gosta de pegar boi, né Manelzinho? É. Como é que tá sendo aí na escola? Tá sendo bom, né? Tá sendo demais. Já tá começando as férias de julho. Tem que investir, né? Um pouco. Investir também, né? Começar nas férias de julho. Estuda lá no Cajueirinho. Qual é o nome da tua escola, Manelzinho? Tu sabe o nome? José Batida Rocha. José Batida Rocha. Qual a tua matéria preferida? Matemática. Matemática. Tu gosta muito de matemática. Quem é um professor? Manda um alô aí pro teu professor. Fala um zão pra Gleiciane aí. Maria Gleiciane Araújo. Fala um zão pra ela aí. Manda também um alô pra meus colegas de sala, macho aí, pra poder... Manda um zão pros meus colegas aí, Anderson, Luiz, né? Aí também eu quero que tu mande um alô pros teus colegas aí. É muito vaqueiro, amigo teu. Alep. O que mais te ensinou a pegar boi? Quem que deu mais dicas até agora? Manel. O teu cunhado. Deu um apoio, né? Pra poder pegar boi. Foi. 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 Foi.